É ele, Ivone. Calma, Raquel, você tem certeza? É ele! Ele já sabe onde eu moro. Ele já sabe tudo. Calma, mamãe, calma. Não adianta se desesperar. Ele tem meu telefone, ele tem meu interesse, ele sabe onde eu trabalho. Só quando ele bater aqui na minha porta, Ivone. Eu vou buscar um convidado pra você. Mas por você eu sou um eterno apaixonado. Aguarde. Amor, Marcos. O que eu faço, Ivone? O que eu faço? Bebe. Bebe, Bebe. Se acalma. Ele tem que raciocinar com a cabeça fria. É isso que ele quer, te deixar assim, nesse estado. Como ele fazia sempre. Mas agora tem uma diferença, Raquel. Ele não tem como entrar aqui se você não quiser. Se ele forçar, chama a polícia. Coloca ele na cadeia. Era isso que você devia ter feito há muito tempo. Fred, o que aconteceu? A Selma me disse que você não foi à escola hoje. Por quê? Não estava me sentindo muito bem. O que você tem, meu filho? Não, nada. Eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez muito bem, mas... Agora eu já estou bem, melhor. Eu não gosto que você perca a aula, Fred. Você vai ficar atrasado em relação à sua turma. Mãe, um dia. Tomou algum remédio? Será que não é melhor a gente ir ao médico, meu filho? Eu já te filalei. Eu estou me sentindo bem já. Vou mandar a Selma fazer uma sopinha para você. Mãe, eu não estou doente. Eu tenho uma surpresa para você. Surpresa? Vem comigo. Aonde? Vem comigo. Ah, mãe. Vamos. Aonde, mãe? E aí, gostou? Para que isso? Ué, é uma bicicleta, Fred. Mas eu já tenho bicicleta, mãe. Ah, mas não é para você. É para mim? Para ti. Para quê? Você vive dizendo que não tem companhia para andar de bicicleta. Agora eu vou poder acompanhar você. O que você acha? Ah, tá bom. Ué, não gostou, meu filho? Gostei, mãe. Eu vou poder, inclusive, acompanhar você nos seus passeios de educação física. E assim eu me exercito um pouco. Aham, só isso? É. Vamos fazer um passeio mais tarde? Tá, mais tarde. Outro dia. Não, outro dia não, Fred. Hoje. Fred, eu estou falando com você. Eu quero estrear essa bicicleta, Fred. Você gostou da cor? Fred não veio hoje? O que será que aconteceu, hein? Coincidência, né? Hoje é o dia que a Raquel também não dá aula. Mas ele não falta nunca. Antes de conhecer a professora de educação física. Ai, sinceramente, Paulinha, eu não acho que esteja acontecendo nada entre eles. Não ainda. Não, acho que eles se entendem bem. Só isso. Marcinha, você não sabe que toda aluna se apaixona por professora e todo aluno se apaixona por professora? Eu nunca me apaixonei por um professor. Eu já, Fred. Quem? Eu não vou falar. Você vai ficar rindo de mim. Ah, fala, Paulinha. Já sei. Professor Luíde. Não vou falar, Marcinha. E além do mais, não vai levar nada mesmo? Depois o professor é pobre, entendeu? De pobre basta olhar. Ah, chocou. Alô. Laura. Oi, Marcinha. Tudo bem? Tudo bem. Onde é que você está? Eu estou no Rio. Estou no meu apartamento. Eu vim resolver umas coisas, pagar umas contas. Mas eu estou indo viajar hoje mesmo. Ai, que bom que você me ligou. Eu estava com saudade. Na verdade, eu queria ter falado com você antes de você viajar, mas não deu. Pois é. Eu saí meio às pressas. Mas eu estou aqui pertinho. Eu estou passando uns dias em Friburgo. O ar puro, o clima da montanha, acho que vai me fazer bem. E como é que estão as coisas? Nada de novo. Eu estava pensando que nós poderíamos nos encontrar. Você, depois da aula, não quer passar aqui na minha casa? Claro. Eu vou adorar ver você. Ótimo. Acho que podíamos comer alguma coisa também. Adorei a ideia. Tá bom. Então eu estou esperando você. Pessoalmente nós conversamos melhor. Anota meu endereço. Tá bom. Sei. Uhum. Tá bom. Um beijo. Outro para você. Tchau.